E aí pessoal, Junqueiro, V101 Alagoas Rapaz, tem tempo que tá pronto esse dado aqui, ó Mesmo no entrega, é só que trechinho ali, ó Depois de poucos metros Esse aqui tá pronto, tem tempo, tem tempo Hoje é terça, né? Hoje é, terça-feira 31 pernorte em Salinas ou Montes Claros E de 1º Bernândia, né? Bem tranquilinho Chegando em casa É Só a viagem correu Correu não, hein? Está correndo Tudo dentro da programação, tá? Os pontos de parada, de pernorte Tudo no padrãozinho A mudança foi a... O passeio lá em Recife Olímpico A gente cancelou e jogou pra mais um dia de praia A gente foi pra Carneiros, né? Foi só isso aí a mudança E aí O que foi? O que foi? O que foi? Tá vendo? Já está chegando 60 km Cheguei para a piada 60 km A pessoa comentou que tem trecho Também já está 101 Na Bahia, ali após a feira Região de Alagoinhas Que está em duplicação Vou ver se é isso mesmo Se é uma duplicação, se era só uma obra de acesso A algum lugar ali Ou só a chegada de cidade Junqueiro Aguas R101 Olha? Tá vendo? E aí 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 E a pista vai passar por fora Vem lá as dubus Vem lá Essa é fora da cidade É a melhor coisa, não é possível Toda esse tráfego eu tenho descansado Esse aqui é novo, não tinha Esse lado esquerdo aqui Gente, o que tem de postinho de gasolina novo Que abriu nessas quebradinhas que a gente passa Nossa gente, mas é demais Muito postinho novo Você vai numa prainha, na quebradinha Tá lá o postinho novinho Anda mais poucos quilômetros, tem outro posto novinho E nas BR também Muito posto grande, novo Muito posto sendo conformado Agora dessa descidinha aqui Com esse paredão de terra E aí acabou Acabou Junqueiro Aí é São Sebastião né o piloto É São Sebastião Depois de São Sebastião É pra apriar É São Sebastião 10 quilômetros Pra apriar 45 E aí que é isso Pronto Pronto Pessoal Um abraço Um abraço Pessoal